O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas, é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata, você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A Feira do Gado conta com o oferecimento da Expresso da Ração, tudo de melhor para seu rebanho. Precisou de ração animal, é só ligar para o telefone DDB 87 999 11 0314, organização Jedson. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A junta é mansa, pessoal. É mansa e bonita, né, Jovem? É mansa de carro e bonita, garantida, testada no carro. Parabéns pela junta. Obrigado. É mansa de carro. É. Garantida. Isso mesmo. Está pedindo quanto, Jovem? 500. Está quente. Olha lá, gente. A junta é tão mansa que nem no canto quer sair, né? É, mansinha. Tem ajeitado aqui, garota? Tem um ajeitadozinho. Vi um pouquinho, mas tem. Tem um chorinho. Tem. Telefone e contato, hein? É 81662502. 81 ao DDD. Isso mesmo. Fala direto. Por João. Olha lá, gente. Olha que junta top. A gente começa os trabalhos nesta manhã de domingo com essa junta capa de revista. E quem quiser comprar, pode ligar então. O boi está bonito. Está de quanto aqui, Robertinho? Garota eu peço nele 5 mil. Um garota fazendo 17 arroba. Garota bom de botar de ração, bom para matar. Tem umas novia também aqui, pedindo nelas a 2,600. Uma bezerra boa também. E graúda, né? É gorda. Tem a outra aqui, a pareia dela. Esse garota aqui é muito bom. Peço nele 4,500. Esse outro que está passando aqui, Robertinho? Oi? Esse aqui. Esse daqui eu peço nele 3,500. 3,500. E tem aqui também a partir de 2,200. Preço promocional. Preço e promoção. Feira do ano aqui para a gente. É a primeira feira, né, Robertinho? Primeira feira do ano aqui para a gente. Telefone contato, Robertinho. É o 98165350. 81 ao DDD. É o DDD. E continua o ajeitadozinho. E continua o ajeitadozinho. Já saiu uns bons aqui já também. Olha lá, gente. E estamos negociando dois aqui, está bem pertinho o negócio. E quem quiser comprar, pode ligar, né, Robertinho? É, é vir aqui no curral ou entrar em contato. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Aqui, gente, ó, 2,200. O seu nozinho está negociando o gado, pessoal. Aqui já temos garrotes. Está de quanto, seu nozinho? Bom dia. É duas garrotinhas que tem aqui. Tem duas garrotas aqui. Duas garrotinhas aqui. Vou dar, olha. É, duas garrotas tem aqui. As duas é quatro, 300. Tem um lapião aqui de 2,300. E tem dois boi aqui de 6,500. 6,500. Dois boi aqui já, tudo com caixa de 12 arrubas já. E ainda tem um ajeitadozinho. Tem, tem. Ajeita, ajeita. Ajeita na hora. Passa o telefone. É 981-976880. Pode ligar que tem negócio. Na hora, mas desenrola. 81 ao DDD. Olha lá, gente. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Bem, na Feira do Bola, a vacaria está presente, pessoal. Edilson, hoje botou pegado. Hoje é na vacaria hoje. Quantas vacas tem aqui, Edilson? Seis. Todas paridas? Todas paridas. São vacas para cria? Para cria, é. Está pedindo a quanta, Edilson? 6.500, 4.500. Aí vai variando de acordo com a vaca? Com a vaca. E tem um chorinho, né? Tem um choro, tem uma ajeitada. É a primeira feira do ano? Primeira feira do ano. Telefone de contato, Edilson? É 8240-7294. 81 ao DDD. 81 ao DDD. E ainda tem o famoso chorinho, né? Um choro, tem um choro, né? O ajeitado. E não chora no mama? Não. É desse jeito aqui, pessoal. Olha lá, já tem gente dando uma olhada. Quem é negra, Guiterinha? E até o nosso amigo negro está por aqui, né, Edilson? Bom dia, campo. Estou, campo. Estou por aqui. Dando uma olhada na vacaria, né? Estou dando uma olhadinha. Tem uma novia boa ali, viu? Opa, bora mostrar. Vamos lá, daqui a pouco. Amarradinha ali, viu? Tá certo? Olha lá, gente. Daqui a pouco a gente mostra lá. É. E quem quiser comprar, pode ligar para a Edilson. O seu Genival está com boi. E que boi, né, seu Genival? É bonito. Já foi nesse boi. Esse boi, foi Edilson, só está para vender agora essa garrota e essa daí. Sabe quanto é a garrota? Eu peço 5,200 na educação. 5,200? Na castanhinha e essa. Olha lá, gente. Esse boi foi de quanto, seu Genival? Esse boi foi que ele se vendeu, não é meu nome. Ele cresce. Ele vendeu. Pô, está aqui as garrotinhas. Ele passou isso. Só as duas garrotas. 5,200. Tem um ajeitado, seu Genival? Tem, tem que ter um churinho. Tem que ter, né? Tem que ter. Faça o telefone. Não, foi campo, tem que ter o churinho, né? É verdade. 9,7,7,6,8,6,1. 81 ao DDD. É o DDD. É a promoção de primeira-feira do ano. Da primeira-feira do ano. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar, que tem um ajeitado. E elas estão jeitosas, né? Não, é duas garrotinhas boas. Boas com qualidade. Olha lá, gente. Essa melhora e aquela mestiça. Pode ligar, que tem negócio. Tem negócio. Pode dar uma ligadinha, que tem negócio. A bezerra é bonita, pessoal. E o Nego está dizendo que é bem mansinha, né, Nego? Mansinha, mansinha. Quem quiser uma garrotinha boa para criar, eu tenho. Mansinha e jeitosas. Mansinha e jeitosas. A de quanto, Nego? 2,500 eu peço. Mas eu tenho preço de vender. Ainda tem uma ajeitadozinha. Ele quer dar dois. Esse cara é safado, mas não venda ele, não. Olha lá. Olha o que é boa. Venda para o dois, lá. Olha o que é boa. Está ajeitosa, né, Santão? É melhor, arrumada. É que nem tem o dono, é te manter lá. Mas é pedreira, arrumada. Já está amarrada aqui no seu corral, né? É, já está aqui mesmo, quero ir para o dois. Pode dar para o cabo doido? É, o nego está fazendo comercial dizendo que é bem mansinha. Vai não vender aqui, né? Vende quarta-feira em Cupira, Campo. Vai levar para Cupira, Nego? Se eu não vender ela aqui, eu levo quarta-feira para Cupira. Então o pessoal pode olhar aqui direitinho, né? Quem não quiser procurar, eu incluso. Pode levar quarta-feira que eu levo ela, se eu não vender. O 2,000 conto não vende a Toninho, não? Não, Toninho já tem mais, já. Já tem mais de dois nela, já. Agora a bezerra está ajeitosa, né? É, filha de um boi neloro com uma vaca alandrei. É uma garrotinha, né, Nego? É, com a joita-roupa. E é para vender. E tem uma ajeitada. Tem uma ajeitadinha ainda. Não é palavra de rei, não? Não, não é palavra de rei. Ela tira o dinheiro do Guaraná ainda. Olha lá, gente. Tira o dinheiro do Guaraná ainda. E quem quiser comprar, pode procurar. É, o Nego está aqui no Bola e quarta vai para Cupira com ela. Se não vender, né, Nego? É, se eu não vender aqui hoje. É desse jeito. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira do Bola, o Silvânio está com a bezerrada top, pessoal. Ela não é de zernão, ela é buja. Está colocando o gado para girar. É, o Silvânio está dizendo que o gado é graúdo, Campos. É graúdo. Graúdo e com preço. Tem um total de quantos aqui, Silvânio? Tem 13. Só cobre 13 no caminhão. Todos machos? Todos machos. Mas tem mais desse gado, não? Tem. São 33. Eu trouxe essa cabeceira, mas ficou outra lá ainda. Esse aqui é apenas o mostruário. É, esse aí é só uma parte do gado. E está de quanto, Silvânio? Eu peço a 3,4 cento. 3,4 cento. Isso. Olha o gado aqui, gente. Agora ela não é de zerro, não. Ela é buja, viu? Olha o tamanho desse agarroteiro. O de zerro menor do gado é esse. Tem uma jeitaduzinha, Silvânio? Tem um chorinho. Tem um chorão, não é um chorinho, não. Um chorão. Faça o telefone em contato. É o 9592-4688. Olha aí, gente. Quem quiser comprar... Chega para cá. E ainda tem mais, né? Tem, tem mais em casa. Pode ligar que tem negócio. O rapazinho está pegado na negociação. Aqui temos até bois, né, rapazinho? É, os garrotes graúdes, já. Passeicado. Já, pacuxo. 4 mil e o outro lá é 5 mil. Aí são tranquilos. Tranquilo, mas sim, que é do pasto. Gado do pasto. Um bezerrinho neloro. Está de quanto? 2,5 mil. Você também está com uma vaca. Uma vaca parida. Um bezerrinho. 4,5 mil. É uma vaca de quantas crias? Vaca terceira cria, nova ainda. E tem uma bezerrinha amarela. 2,2 mil. 2,2 mil. Isso. Está bonita a bezerrinha, rapazinho. E o que é melhor? Tem um ajeitado, né? Tem que ter o chorinho, tem que ter o chorinho. Gado manso, tudo do pasto. Quem quiser comprar, então... Precura eu aqui na Feira do Bola, todos os domingos. É a primeira feira, né, rapazinho? Primeira do ano. A moleza, conforme você está dizendo agora, acabou. Pô, eu passei um mês de moleza. Agora acabou a moleza. Tem que trabalhar, né? Tem que botar o batente aí. É, senão o bicho pega. E quem quiser comprar gado de primeira, o gado está aqui. É, o gado está aqui, né? De luxo. O Clécio do Gado já falou que a cavalgada será de hoje a oito dias. Já está rolando já, começa oito da manhã, se Deus quiser. Café da manhã, de oito horas, sai de lá de onze horas, boca da mata, vem pra equipar o Bola, passa na Feira do Gado aqui, senta do Emo e vai pro sítio de novo. Chegando lá depois, um e meia da tarde, é o café, é o almoço e aí a bebida é pra tomar banho, você vê. E bebida até umas horas, né? E depois é o forró. E tem forró. Forró começa às quatro da tarde, com o cara velho de Panelas, depois tem a esperada aí, Cláudio Rios, seis e meia, oito horas, Maica Almeida e dez horas, Isalto Vaquero. E quem quiser participar, como é que faz? Só vai ligar pra mim, telefone 81249256 e vem participar, vai ser um festão. 81 ao DDD, né? E tem mais um trio puxando aí, com dois aboiadores bons, Cafu do Gado e Romero Aboiador. Rapaz, vai ser festa até umas horas. Balcão de drink, pula, pula e cama das para as crianças. Olha, quer dizer que até a criançada não fica de fora. Pode, não pode não. Tem que pensar no todo, né? No conjunto, né? O adulto vai e olha as crianças. A criança tem que estar lá. A festa é de família, né? De familiar, graças a Deus. Sempre foi familiar. É verdade. Bom, enquanto a cavalgada não chega, tem gado pra vender. Tem gado pra vender aqui, com preço, olha aí. A partir de quanto? Tem um garrote bom aqui pra reprodutor aí, branco. De luxo? Tem um garrote que eu já vendei aqui, é um menino já. Vaca? Tem garrote aí de dois contos. Dois contos, rapaz? Tem, tem dois oitocentos. Tem outro boi bom aqui, preto aí. Olha aqui, gente. Quase dado aí, tô pedindo cinco mil milhões. Dá até pra bater, né? Tá, uma coisa que dá certo a roupa, né? De bondade aí. Dá roto no meu lado bom aí. É luxo? Luxo. Tem todo preço aqui, tem todo preço. Repete o telefone, Clércio. Oito um, vinte e quatro, nove, dois, cinco, seis. Pode ligar. Pode ligar, estamos por aí. Tem ajeitado. Tem ajeitado. E tem cavalgada. E tem cavalgada. Deus quiser, dois a oito. Temos pegado, pessoal. Vem pro bola. Vem pro bola. Vem pro bola. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A bezerrada é top, top, top. É o gado capa de revista, né, Patrão? Bonzinho, é bonzinho. Dá pro gasto, né? Dá pro gasto, né? Olha só. Eu gosto de uma coisinha boa pra criar. Sorte aí. Fia de boi puro. Vacinadazinha da raiva manqueira aí. Tem machos e fêmeas? É, tem quatro machos aí e duas fêmeas. Essa garra não tinha ruxa nem pra vender não, mas é vaca não. Só trago pra te trazer, pra acompanhar, pra não aperrear os bezerros. E as vacas também não tá pra vender não? Não, é vaca nem pra vender não. As bezerrinhas aí, a R$2,700 e as bezerras a R$2. E tem um pequenininho ali, a R$2,100. Olha, ainda tem um gado promocional. Olha lá, gente. Tem um pequenininho ali, que é o dinheiro de uma cabra. É uma cabra e cinco galinhas, o cara paga ele. E tá bonitão, pequeno, né, rapaz? Olha ali, olha. Olha. Olha, vê se presta. R$2,100. R$2,100. E tem um choro aí ainda, né? Tem que tirar o dinheiro do caminhão. Já tem gente dando uma olhada. É, já tem gente dando uma olhada. Quer passar telefone, patrão? O telefone é um grito. Tem que vir na rua. Tem que vir. Procurar. Josival. E tem uma ajeitada, né, Josival? Tem, tem, tem que ter, né? Senão não tem negócio. Não é palavra de reino. Não, nada, nada. Agora o gado é top, pessoal. É bonzinho. Olha lá. É um gado aqui da região. Da região. Fiquei as vacas lá de casa. Diferenciado aqui, né? A junta é top, top, top. Já tem gente dando uma olhada. Tá de conta a junta, Luciano? R$7,800 eu peço neles, cara. Agora respeita a junta, né? É, coisa boa. Os garrotinhos de veitoso, monstro de gente. Só não é monstro de carro ainda, mas... Tem ajeitado, Luciano? Tem, tem. Aqui não se ajeita. Olha, tem um chorinho. Tem. Coisa boa, mas se ajeita. Telefone de contato, hein? R$8268 5028. Pode ligar. Pode ligar, atende na hora. Olha lá. E o patrão achou interessante a junta. Tá bonito, tá beleza. Então, beleza mesmo. Só não tá bom o preço. Mas tem a conversa, né? É, tem o ajeitadinho, né? Tem que ter o chorinho. É, tem que ter o chorinho, é. É a primeira feira do ano, tem que ter conversa. Com certeza, com certeza. Olha lá, gente. Se eu vender esse dia, a gente liga o cedo daqui a pouco. O seu Wilson tá pegado na negociação. Aqui uma bezerrada top, top, top. É de luxo, né, seu Wilson? É de luxo aí. Então, o total de quantos? Aqui, mil e vinte. Todos machos. Todos machos. Agora é um gado com muita raça. É top de linha. O senhor tá pedindo a quanto, seu Wilson? E aí é de dois, seiscentos a três e quinhentos, cabiscói. Tem pra todos os gostos e bolsos. Tem preto, marrom, castanho e lavado. Quem vai dizer é o camarada, né? É o camarada qualquer. Por quê? Aquela outra bezerrada é sua também, seu Wilson? É, aquela fêmea, né, Loro? Olha lá, gente. Aqui é tudo fêmea, seu Wilson? Tudo fêmea. Tem um total de quantas? Vinte. É o gado top. Já tem gente até dando uma olhada, né? É. A pedida aqui é de quantas, seu Wilson? Dois e quatrocentos. Olha lá, gente. Olha a qualidade do gado, hein? Dois e quatrocentos. Seu Wilson tá dizendo que tem um ajeitado de ano novo, né, seu Wilson? Tem um ajeitadinho. Não pode ser palavra de rei, não. Tem um ajeitado e tem a entrega. Olha, tá entregando a domicílio, hein? Chegando a domicílio. O negócio tá melhorando? Tá melhorando. Acaba, compra e recebe na porta. Recebe na porta. E o gado é top, né, seu Wilson? O gado é top de linha. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar o telefone, Alisson. Pode ligar. Noventa e seis, sessenta e oito, oito e oito e oito e oito e sete. Daí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Agora, vamos lá. Vamos lá.